Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Chegou o grande dia, o grande momento, tão aguardado que vocês já estavam ansiosos, não se aguentando mais por esse dia, por essa sexta-feira, onde eu vou apresentar pra vocês o smartphone mais aguardado do ano de 2020. Inclusive, primeiro brasileiro, primeiro review feito aqui no YouTube em português, na língua portuguesa. Olha que top, cara, me custou uma fortuna esse smartphone, um trabalho absurdo pra poder trazer ele pra vocês aqui. E eu não acredito que você não vai deixar aquele like no vídeo, e se você não é inscrito no canal, eu não acredito, sinceramente, que você não vai se inscrever depois de assistir esse vídeo, beleza? Eu conto com a sua ajuda e compartilho esse vídeo também bastante pra que todo mundo possa conhecer. E tá aqui na mão o monstro, galera, Oppo Find X 2 Pro. Esse smartphone aqui, infelizmente, não vai pra rifa, esse aqui já é meu, mas lógico, eu vou deixar uma rifa pra vocês aqui na descrição, e o vencedor, ele vai poder escolher a cor do smartphone que ele quer. Se ele quer o preto cerâmico, igual esse aqui, que eu vou apresentar no vídeo, ou se ele quer o laranja também, com a traseira em couro, o laranja aqui é top também. Então o vencedor, ele vai escolher, e eu vou comprar um novinho, zero bala, e mandar pra vocês, beleza? Configurações desse monstraço aqui, galera, 12 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento, uma bateria de 4.260 mAh com carregamento turbo de 65 watts, 0 a 100 em 38 minutos, é monstro demais. Uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, 3K com resolução Quad HD no padrão 20 por 9. HDR 10 Plus e refresh rate de 120 Hz, olha que monstro, vai anotando aí. Som estéreo, certificação IP68 pra você poder mergulhar com o smartphone sem se preocupar. Câmera frontal de 32 MP e 3 câmeras traseiras, sensor principal de 48 MP, Sony IMX689 com abertura f1.7, é muito top. Segunda câmera de 48 MP também, e uma terceira câmera de 13 MP, que é uma teleobjetiva periscópica, pra trazer um zoom aí de 60 vezes nas suas fotos, que é muito top. Galera, eu já fiz os testes aqui, eu não vou negar pra vocês. Mas é sim a melhor câmera que eu já testei em toda a minha vida. E é por isso que esse aqui passou a ser o meu smartphone de uso pessoal. Realmente ele tá muito top, cara, ele tá muito monstro. Galera, é o seguinte, me sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo também. Participem das rifas do canal, tem várias rifas ativas ali. É só acessar o documento que explica tudo pra vocês, como que participa, quais são as rifas que estão ativas. Não deixem de participar e compartilhar também. Bora lá então pra esse unboxing, primeiras impressões com o review inicial do Oppo Find X 2 Pro. Primeiro em língua portuguesa nessa bagaceira de YouTube. Bora lá, partiu! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O melhor aqui é a traseira. Ele já vem indicando aqui que ele aceita um SIM card apenas, ó, pra vocês poderem ver aqui no detalhe, apenas um SIM card na gavetinha e não tem expansão de memória, tá? Vamos lá, galera, virar ele aqui, um, dois, três e... Eita, moleque, olha isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Haja coração, cara, olha isso, que coisa linda, cara. Aqui embaixo, por conta do reflexo, não sei se vocês vão conseguir ver, que a gente tem a logo da Oppo, aqui, deixa eu tentar botar pra vocês, ó, tá vendo? A logo da Oppo, as certificações, aqui o flash, Dual Tone e as três câmeras, galera. Duas câmeras de 48 megapixels, sensor principal aí, com abertura f1.7, Sony IMX689. E o segundo, de 48 megapixels, ultrawide mode, com abertura de 120 graus e auxilia também nas fotos macro. E a terceira, que é essa de cima aqui, a primeira, é de 13 megapixels, é a teleobjetiva periscópica, galera, que faz aí um zoom de 60 vezes digital e também auxilia na estabilização ótica dos vídeos, beleza? Esse preto aqui é um preto cerâmica, é uma cor linda, tá? Ela espelha realmente e ela é toda, ó, ó o somzinho que faz, ó, ela é toda texturizada, eu não sei, daí vocês vão conseguir ver, eu acho que não, mas é uma textura muito fininha, quase que a olho nu a gente não consegue enxergar, cara, de tão fininha que é. Ele tem as câmeras um pouco saltadas aqui atrás, ok? Mas é um aparelho lindo, cara, lindo, lindo, olha isso, vamos lá, lindo demais, olha isso. Pra vocês aí agora, que beleza, lindo, cara, lindo. Ele tem uma outra versão que ele vem em vez dessa cerâmica aqui, ele vem com uma traseira de couro laranja, né, que eles chamam de pele laranja, eles chamam de laranja vegano. Bom, galera, já tem uma película aplicada aqui na frontal, uma película fininha de plástico, vamos colocar aqui a case, é uma case de silicone comum também, nada de muito elaborado, tá? Uma case simples. Vamos ligando aqui o aparelho, é uma tela de 6.7 polegadas 3K Quad HD Plus AMOLED, com refresh rate de 120 Hz. É uma tela com a proporção 19.8 por 9, tá? Praticamente 20 por 9 e com uma resolução de 513 ppi e também HDR 10 Plus na tela. Como eu falei pra vocês, versão global, vamos buscar aqui o português, Brasil, tá aqui, vai rodar no Brasil inteiro e no mundo inteiro, 4G, 4.5G e o 5G também, ele tem as duas frequências do 5G, então, qualquer lugar do planeta que tenha o 5G, ele já vai pegar e já vai funcionar. E agora aqui iniciando com a ColorOS 7, que já roda aí no Android 10. Galera, tá na mão, todo configurado o Oppo Find X2 Pro, essa beleza de smartphone, cara, coisa mais linda, sem exagero nenhum, que máquina, cara. Eu já configurei o aparelho todo aqui, já fiz os testes, olha, sinceramente, acho que... Vamos lá, eu acho que é, sim, o melhor smartphone já feito, já produzido, já comercializado. É o melhor que já passou aqui nas minhas mãos. Com toda certeza, galera, o aparelho tem essa tela linda, o acabamento fantástico. O aparelho é todo feito, construído em cerâmica, Gorilla Glass 6 na frente e atrás. Aqui nessa lateral a gente vê já, ó, volume mais e menos. Aqui em cima apenas o microfone redutor de ruídos. Nessa outra lateral a gente só tem o botão Power com esse detalhezinho em verde, muito bonito também, muito estiloso. E aqui embaixo a gente tem o speaker, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e a gavetinha que só aceita um nano SIM card e não tem expansão de memória. Mas esse cara aqui não precisa também, né, galera? É 12 GB de memória RAM com 512 de armazenamento. Vocês já puderam ver a velocidade de desbloqueio, nem encostei em botão nenhum, tá? Só o fato de você levantar o smartphone, olha aí, ele já olha pra mim e já desbloqueia na velocidade da luz. E a mesma coisa acontece aqui com a impressão digital. Quando você encosta na tela ou passa o dedo por perto, ele já acende ali o local onde você vai desbloquear. E aí você encosta, o desbloqueio é realmente instantâneo, cara. O aparelho, ele é muito rápido. A interface aqui, a ColorOS, ela é muito rápida, muito fluida, tá? Muito prática de você utilizar. Você pode deixar os aplicativos aqui na tela direto ou então você pode jogar eles aqui nesse menu de aplicativos, tá? Aqui você pode buscar se tiver com alguma dúvida em configuração. Você pesquisa aqui, ele vai te dar o resultado. Então, essa ColorOS realmente é muito top. Inclusive, é ela que é a mãe, né? A criadora aí da Realme UI, que é uma interface que a Realme utiliza. E me encantou muito, cara. Pela fluidez, pela velocidade e pela simplicidade dela. Aqui a gente tem esse botãozinho na lateral, que é um botão de acesso rápido. Vocês desculpem aí a furadeira, mas o vizinho tá o dia todo ali. Eu não ia deixar de gravar por conta dessa furadeira. Mas tá aqui esse botão de acesso rápido, você configura, assim como na Realme UI também. Configura os aplicativos que você quer colocar nesse atalho aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora, galera, o teste de Antutu que eu realizei. Mas não caiam da cadeira, por favor, tá? Ele já apareceu ali, vocês já puderam ver. Tá aí, galera. 614 mil pontos. É a maior pontuação de testes de benchmark que eu já fiz aqui no canal também. Tá aí, ó. Segundo lugar, Mi 10 Pro. Terceiro lugar, OnePlus 8 Pro. Quarto lugar, Mi 10. Quinto, Samsung S20 Ultra 5G. E esse monstro aqui desbancou. A galera é com mais de, vamos colocar aí, quase 3% acima da pontuação do segundo lugar. Então, pra uma disputa que é tão acirrada, tão justa, né? 3% a mais é realmente muita coisa. Galera, teste de áudio agora aqui pra vocês, hein? Volume. Olha isso. Moleque. Cara, é muito alto. É muito alto. Vamos ver a resolução de tela aqui. 1440p. Olha a qualidade dessa imagem. E o volume é muito alto. Som estéreo. Sai em cima e embaixo. Cara, muito top. Áudio e imagem nesse aparelho surreal. Surreal. Aqui nos ajustes, vamos lá. Já botei no modo escuro também, tá? Tudo muito fluido. Essa tela é a coisa mais linda, cara. Mais linda. Aqui em tela e brilho. Temperatura de cor da tela. Você pode modificar isso aqui. Resolução da tela. Tá aí, ó. Automático. Vamos colocar aqui em Quad HD. Que é a resolução mais top aqui. 3.168 por 1.440. Vamos deixar nessa Quad HD. E taxa de atualização, galera. Tá aí, ó. Vou deixar também em 120 Hz. Que é pra tela realmente transbordar de tanta fluidez, né, cara? Realmente não tem comparação. O toque na tela, a usabilidade disso faz uma diferença, sim, muito top. Aqui em atualização de software, ele já tá rodando a última versão. Color S 7.1 no Android 10. E agora vamos rodar aqui o PUBG. Vamos abrir aqui o PUBG. Ele já veio com o Asphalt Nitro instalado, tá? Ele traz alguns aplicativos também. Esse aqui pra clonar o seu smartphone antigo. Aqui o Facebook, fotos. O Game Space, tá? Assim como tem na Realme UI também. Pra você colocar os aplicativos de jogos aqui dentro. YouTube, YouTube Music. E tá aqui o PUBG. Vamos iniciar ele. Bom, galera. Aqui ele tá com o microfone mudo, tá? Vamos ver aqui nos gráficos. Qual é a resolução máxima. Ultra HD ainda não. HDR extremo no modo cinema, ok? Vamos aplicar. Perfeito. Um, oito. Vamos bater por trás aqui. Tá, e agora no avião. Aquele testezinho que eu fiz aqui com o Realme X50 Pro. Vou fazer com ele também. Como é que um cara que tem 600 e... Mais de 610 mil pontos de Antutu. Como é que vai travar isso aqui? Realmente impossível, galera. Impossível. Tá. Fluidez é o nome desse smartphone aqui, tá bom? Agora vamos pro teste de câmeras aqui, galera. Vamos abrir aqui pra vocês poderem conhecer também essa interface desse aplicativo. Aqui a gente tem a ultra grande angular. foto com 1x, foto com 2x, zoom óptico. Zoom óptico também de 5x. Zoom híbrido de 10x. E aqui zoom máximo, galera, de 60x. Tá aí, ó. 60 vezes de zoom pra vocês. Vou fazer essas fotos aí daqui a pouco que vocês vão poder ver aí também. Aqui no vídeo ele já está aqui a 60fps. Vamos mexer aqui na configuração. Resolução de vídeo, ó. 4K, 60fps, ok? Muito top. Câmera lenta também a 1080p. Muito show também. Marca d'água no vídeo. Eu já personalizei aqui, ó. AuthenticTech. Então ele vai aparecer marca d'água no vídeo. E aqui a gente tem a ultra estabilização. Ultra estável e o modo Pro. Assim como no Realme X50 Pro também. Ele tem esse modo Pro que ele é muito mais ultra estável ainda do que o normal, tá? Efeitos de gravação de áudio em 3D, galera. Olha isso aqui pra câmera de vídeo, no caso, né? O microfone grava 360 graus de som ambiente no modo horizontal. Olha que coisa top. Ou então você seleciona aqui foco de som. O microfone aprimora o som na frente e muda o nível de som do alvo conforme você aproxima ou afasta o zoom da lente. Olha isso. Que top. E reduzir o ruído de vento também já está ativado aqui. Cara, isso é muito show. Olha o que a tecnologia apresenta pra gente. Vou passar algumas fotos e vídeos pra vocês agora aqui. Vamos lá. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora eu vou dar um giro mais rápido aqui. E eu não estou com a estabilização ativada. Vou ativar agora. Aqui agora galera. Outra estabilização no modo Pro. Ativada aqui no smartphone. Olha. Olha essa transição de imagens. Olha isso cara. Olha a estabilização disso. Pode ir para um lado. Pode ir para o outro. E não vai ter nenhum tipo de lag. Nenhum engajo. Nada. 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 Muito top. Olha isso. Estabilização monstra. Mostra. Aqui agora com a câmera frontal. 32 megapixels. Um sol do pirulito batendo na cabeça aqui. Direto. Olha lá. Olha o sol ali. Muito quente cara. Muito quente. Mas ele está segurando legal. O HDR muito bom. Olha lá. Muito, muito bom. Show. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Vai chegar e está suando aqui. Aí. Muito show cara. Maravilha. Muito bom. E aí galera. O que vocês acharam das câmeras desse smartphone? O que vocês acharam dele também? Galera. Surreal esse smartphone. Incrível. Lindo. Muito top. Muito rápido. Câmeras eu achei muito boas. Câmera traseira. Com estabilização. O HDR na frontal funciona muito bem. O HDR na traseira também funciona muito bem. Esse modo áudio que ele capta 360 graus. Ele elimina ruídos de vento. Cara. É um monstro esse smartphone. Eu me atrevo. Como eu falei no início do vídeo. Me atrevo a dizer. Volto a repetir. Que é o melhor smartphone que eu já testei aqui no canal. Até hoje. Beleza? Galera. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Deixe aquele like. Compartilhe bastante também. Para que todo mundo possa conhecer. Beleza? Tamo junto. Galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.